Aos Romanos 1 Prefácio e Saudação Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas, nas Santas Escrituras, acerca de seu Filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de Santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes, pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai e do Senhor, Jesus Cristo.